Oi, tudo bem? Eu sou o Gabriel Zanatta do www.franquialucrativa.net Estou aqui na cidade do Macapá, no estado do Amapá E estou à frente do Marco Zero do Equador Agora você está aqui, com o Juracir Júnior e sua esposa, linda esposa Juracir, explica para a turma o que é, o que significa esse Marco Zero O que é, onde é que a gente está aqui? A gente está diante do movimento Marco Zero do Equador Marco Zero porque representa latitude zero A gente divide aqui o nosso planeta em hemisfério norte e hemisfério sul A gente está bem na linha do Marco Zero do Equador Se você prestar atenção na filmagem Aqui, esse monumento representa a linha do Equador lá em cima É como se estivesse passando uma linha imaginária do Equador E a gente fica entre os dois hemisférios Macapá, a parte maior da cidade, ela é representada pelo hemisfério norte Nós somos norte-americanos Engraçado isso, mas é verdade Mas é uma cidade quente Aqui nesse monumento, a gente está mais próximo do sol do que o resto do Brasil É muito interessante estar aqui nesse lugar E uma coisa fabulosa é o seguinte São praticamente dez e meia da noite E é o único horário Pô, eu sou gaúcho de Porto Alegre É o único horário que a gente consegue sair de casa Porque faz, sem brincadeira, 50 graus na sonda Aqui é o lugar Pô, eu conheço alguns lugares ao redor do mundo E com certeza eu nunca vi um calor tão grande Que é calor Então vamos ficar daqui Do Amapá Marcos Zero E é isso aí Dá um tchau pessoal www.franquialucrativa.net.br Aí, ó Esse é o homem Bração E é isso aí